16 de junho de 2013, a gente está aqui em Belém, fazendo uma manifestação em apoio a todos que estão protestando no Brasil. A gente está com mais ou menos 150, 200 pessoas, já teve até o apoio dos turcos, o movimento turco está se juntando. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E para mostrar para os nossos políticos que o mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil. Vamos começar então, bora? Copa do mundo, eu abro mão, quero dinheiro para a saúde e educação. Copa do mundo, eu abro mão, quero dinheiro para a saúde e educação. Copa do mundo, eu abro mão, quero dinheiro para a saúde e educação. Está na hora de a gente despertar, sair do sofá, ir para a rua e lutar pelos nossos direitos que a gente tem. Alcimim fascista, vergonha dos paulistas! Alcimim fascista, vergonha dos paulistas! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Ei, polícia, vinagre é uma delícia! Ei, polícia, vinagre é uma delícia! Brasília, vinagre é um país internacional e solidarité! Brasília, vinagre é um país internacional e solidarité! Eu tenho 25 anos, eu nunca achei que eu fosse ver as pessoas do meu país fazendo isso que elas estão fazendo. Eu acho que todo mundo da minha geração nunca pode se dizer de fato orgulhoso do Brasil. E eu acho que hoje muita gente aqui pode falar que de fato tem orgulho do Brasil. A gente está fazendo isso pelas pessoas que estão no Brasil apanhando a polícia pelas coisas que a gente acredita. Então eu espero que isso inspire vocês.